Sueli respondeu Olha, em primeiro lugar eu quero que o senhor saiba que as tatuagens do nosso filho não mudaram nada Nosso amor por ele Nós continuamos amando Samuel da mesma maneira Em segundo lugar Quero que o senhor e os telespectadores da Costa Rica saibam que quando ele nasceu Nós o consagramos para Deus E nós temos a plena certeza que um dia o nosso filho vai servir ao senhor ainda com estas tatuagens Continuamos orando E a coisa saiu de Guatemala para Guatipiol Começou a falar em suicídio Sueli orando Percebeu que nós precisávamos tomar uma decisão E tomamos Decidimos que íamos deixar a Costa Rica Deixar a igreja que tínhamos fundado lá E dar uma segunda chance para o Samuel voltar para a Califórnia Comuniquei a junta E agora já não podia voltar para a Califórnia com a junta Tinha que ser sem a junta Chamo o meu filho e digo Olha, papai e mamãe decidimos deixar a Costa Rica Para abençoar você e voltar para a Califórnia Nós agora vamos orar para que Deus faça o milagre E o papai recebe um convite para pastorear uma igreja De fala portuguesa ou de fala hispana E o Samuel tão impressionado disse Papai Então a partir de hoje Não durma até as dez e meia da noite Porque eu vou voltar para casa agora Todas as noites às dez e meia Porque eu quero entrar lá no seu quarto E o papai, a mamãe e eu Vamos orar a Deus Para Deus fazer o milagre E nós possamos voltar para os Estados Unidos E Deus fez Consulado americano de São José Costa Rica Concedeu um visto de cinco anos Para minha esposa Para mim e para o meu filho E eu fui convidado para ser o secretário executivo Da AIBAN Associação das Igrejas Batistas Brasileiras Na América do Norte Fevereiro de 2002 Voltamos para os Estados Unidos No dia seguinte Samuel viajou para a Califórnia Passou um ano sozinho na Califórnia Como entregador de pizza Nas drogas E longe de Deus Eu recebi um convite para ir pastorear A Igreja Batista de Língua Portuguesa Em Nova Jersey Então comunico para o meu filho Papai vai sair da Flórida E vamos para Nova Jersey E o Samuel diz Papai Eu estou cansado Da Califórnia Posso voltar para casa E nós recebemos o nosso filho em casa Com uma festa Voltamos Fomos para a Igreja de Nova Jersey E ele me advertiu Mas olha aí Eu não vou na Igreja Mas Deus é muito sábio E tem uma menina muito bonita na Igreja E os dois começaram a namorar E o Samuel aos pouquinhos Começou a assistir os cultos da Igreja Tomou uma decisão De se reconciliar com o Senhor Abandonou os vícios E voltou Para a Igreja Como ele é bom de basquete Sempre foi Ainda é Naqueles meses de verão De Nova Jersey Julho, Agosto, Setembro Toda a Costa Mestre Samuel começou um grupo de basquete Com treze juniores da Igreja Em três meses tinha cento e quarenta e dois meninos Da vizinhança Jogando basquete Um missionário da Costa Rica Que conheceu o Samuel da Costa Rica Quando era menino Passou, viu o potencial de Samuel E sugeriu o Samuel Para ir A Granada, na Espanha Fazer um curso para missionário Como missionário na área do esporte A Igreja enviou o Samuel O Samuel passou dois meses em Granada Um mês em Marrocos Voltou de Granada Com uma carta de convite Para ser missionário dos embaixadores Nos esportes Em Granada Casou-se com aquela jovem A Igreja o enviou Onde ele está há seis anos Nos primeiros dois anos Ele foi missionário Dos embaixadores dos esportes E de quatro anos para cá O Samuel é o diretor Dos embaixadores dos esportes Na Espanha Glória a Deus Senhor é bom Não se preocupe que não são todos os slides Que eu tenho tanta coisa assim para contar Seguimos 1977 Chegando na Venezuela Com aquele grupinho ali Que vocês estão vendo Começamos uma igreja Depois Se uniu a nós um mecânico Ele era um mecânico Que cuidava do meu carro Eu cuidava muito bem do meu carro E aquele mecânico Estão vendo a foto ali Um casal De joelhos Irmão Reine Pérez O mecânico É hoje O pastor da igreja O pastor Irlande Deve saber Que uma das razões Do crescimento Grande Da obra batista Na Venezuela É que há muitos pastores leigos Pastores que não tem Nenhuma formação teológica E o Reine Não teve uma formação teológica Mas foi ordenado o pastor Próximo Aquela senhora baixinha Lá da foto Do lado direito Dona Maria Mirrias Participou da nossa igreja Dois domingos E ouviu eu falar De batismo E ela pediu para ser batizada Eu digo Dona Maria Mirrias Não pode A senhora só tem dois domingos na igreja Tem que participar da classe de batismo Não, pastor Nada disso Eu vou me batizar domingo O senhor vai batizar domingo Eu a batizei Voltei agora lá Em novembro de 2014 E fui visitar Ela está com 94 anos E a filha disse Pastor Canisto O alemão já passou por aqui Alzheimer E vai ser muito difícil Pastor Que ela possa se lembrar do senhor Suelha e eu entramos Na porta E eu disse Hermana Maria Mirrias Quem sou eu? Ela disse O senhor é o pastor Calisco Eu oro pelo senhor todos os dias Não sei se é verdade Próximo Em 84 Fundamos aquela igreja maravilhosa Jesus Cristo é o caminho E eu tinha um tempo de oração na igreja Eu tinha um grupo que queria orar comigo Das seis às sete Depois outro grupo pediu para eu orar Das cinco às seis E depois outro grupo pediu para eu orar Das sete às oito Três horas de oração Cada manhã Segunda a sexta Quando eu voltava Não sei